E aí meus gamers, beleza? Está começando mais um vídeo aqui no seu canal favorito Jogos Perdidos FAAAALAANANADO Mais uma vez, mais uma vez não né Primeira vez que a gente está jogando esse jogo Paco War É o Paco É o que? É um pato? Só que cucu invertido, só que é o detalhe das estrelas, né, Marcelo? Que é o War. War quer dizer estrelas. É isso mesmo. É isso aí. É, quem desafiou a gente pra jogar esse jogo foi o Xuxa, o G7 vai jogar esse jogo, né, esse é... É, eu nem fiz, é que é de terror, mano. Tem aquelas gramas daqueles bichos lá que tem dentão, velho. Beleza. Não se parece do lado, mano. Beleza, vamos jogar esse jogo aí. Vamos lá. Vamos que vamos. Vai lá. Cuidado. Eu tô ouvindo... Oxi. Ó, essa bagaça aqui dá power up. Dá power up. Você é... Ó, opa. Gadenstein. Vai, vai, vai. Bola até o chão. Que rio, velho. Vai. Lady Gaga. Vai jogar. Uh. Uh. Uma trechua. Nossa, três, cara. Aí. Uh. 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 Mano. Vai, co-deiro. Uh. Uh. Uu. Você tem que achar a chave esse bagulho aí, ó. Ah, mano. Onde tá essa bosta? É, você tem que passear pelas, pelas corredores desse lobe. Cara, sempre o dia Pack War Come Come É um come come em primeira pessoa FPS, first person Olha que demônio Vem vindo Oi Vem cá, vida puta Vem cá Lazarento O que eu tenho que achar, Marcelo? A chave, a chave Onde está essa chave, Marcelo? Passei isso Passei onde, viado? Por aí, por aí, vai passeando Vai O que é aquela ali? Esse ali é um teleporte que você vai para o outro lado, eu acho Esse é um teleporte, Marcelo? Não, você fica no mesmo lugar, né? Teleporta assim mesmo É, teleporte não é isso Opa, parece que eu vi ali alguém Opa E aí, véi Mano, a hora que pega essas bostas, os caras não vêm, né, véi? Ah, meu peito É, a gente vai desafiar um pessoal também no final do vídeo, viu? Não é isso, é? Quero ver sangue É Quero ver vomitos na tela Cara, esse jogo até que não é tanto terror assim não, cara É, tipo, só de você imaginar que você pode virar ali em cor Oh, oh Eu falei, ah, filha da puta Eu falei para o senhor, mano Escrama Cara, agora está um breu, cara Está tudo escuro Nossa, mano E tem uma musiquinha no fundo que, véio do céu Deixa eu pegar todas as coisas Ó, eu peguei tudo Quer dizer que eu Tipo Carai É tipo assim Eu já passei ali, né, né Esse aí marca o rastro Para onde que você já É Para onde que você já passou, eu não tenho Então você já sabe A chavinha, ela não Não se move, não Não move? Não Aqui eu já tenho que ir ali É sempre no mesmo lugar, cara Será, mano? Aqui você já foi, já foi Já foi Ó, ali eu já fui Vou voltar Aqui é o caminho Véio, que susto Mano, ele vai me comer Isso aí é inevitável Uma hora ou outra Ah, desgrama, véio Eu não vou pegar essa bosta dessa chave Uma hora ou outra Ó, está faltando uma vida só Ai, meu do céu Cara, você tem que passear aí, cara Passear na onde, véio? Cara, a vida é assim, cara A vida é um mar de rosas Não sei Só que você faz parte dos espinhos E os espinhos são o quê? Os espinhos são o papel Somonoses Somonoses O espinho é um papel que corta a beluga do saco É, rapaz, é isso aí É, rapaz 22 horas em Brasília, rapaz É, aqui diretamente do Salvador, Bahia, Japão É, rapaz Ó Humano Que barulho escroto, véio É que o Marcelo não está ouvindo, cara Por isso que ele está de boa Ah Que da puta Pega esse trem logo, cara Uh Só ali Vem cá, safado Agora você corre, né, Lazarenha? É, que é o melhor É, rapaz Passou por aqui Passou Quantas laranjas ele deixou cair? Ó, uma Mano, é ali, véio Mas eu quero ter a chave Achava você, é Uh Ah, mano, é o game over? Ah, meu velho, eu não consegui passar essa bosta, mano Você foi, eu achei que você foi até bem, você jogou, cara Pela primeira vez que você jogou Ah, mano, oi, tô suado, véio Mano, cu, tô borrado Tem que limpar Chamar essa mãe vai limpar o sim Ei, o que a gente vai desafiar? Cara, eu quero desafiar o TH TH, menino TH Totalmente nerd Totalmente nerd Quero desafiar também o Cedrics Menino Cedrics, Purple Land O Melvin Aster Melvin Aster O Nerdiando E? E alguém mais O Max O Max, é verdade É, rapaz É, rapaz É, rapaz É, rapaz É Beleza, galera Então foi Coloca na hashtag aqui, ó Hashtag pinguim Pinguim da puta FBP Coloca aqui embaixo Pinguim FBP Galera, muito obrigado Quer treta? Vamos arrumar treta, então Quer treta? A treta aqui, então Vai, eu gosto de uma treta Rapaz, eu não tenho ideia Falou Galera Muito obrigado por ter assistido Valeu, falou E tchau, tchau